Tudo bem, irmão? Beleza? 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 É, malandro, hoje é aqui. Bom dia! Olá! Três horas da manhã e a gente aqui, ó. Três horas da manhã, né? Estamos aqui na, como é? Na caçamba, na boleia da caminhonete aqui. Indo para o show. Lua cheia. Vamos lá, missão dada, missão? Tem jeito, tem jeito. Tem como fugir, ó. Olha o tráfico da batalhinha. Boa noite, boa noite. Fulho de um, meu pai! Caralho, que frio! Aí eu vou descer pra você, eu vou pra outra. Tô na chave? Tô na minha tinta, pensa. Caralho, eu tô na pista, senhor. Caralho, que frio! Amém, amor da comida, boa noite sem prazer! Caralho, eu tô nakę. Ei, 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 não umigo. Eu tô naa. Tô na oficina, caralho, eu tô na salmon, Caralho, eu tô na cheapo evento. Celitinha tá manhã e lá nonefin Kaboda, Seis horas? Não, são cinco e quarenta aqui. Cinco e quarenta. No Rio são seis e quarenta. Seis e quarenta, acabou agora o show. Caiu uma tempestade da metade pra frente, né? Está caindo. Está caindo agora a tempestade? Está. A galera ficou, né? Foi demais, foi demais. Que é a energia. Lavando a alma, a lua cheia. É incrível como o Amazonas. A galera bota o nome pra caralho. Impressionante, realmente. É foda. Foda. Bom dia. Bom dia pra você. Que dormiu, eu não dormi. Que horas são, DJ? São exatamente uma hora de manhã. E agora a gente começa todo o nosso percurso de volta. Está chovendo. Está chovendo legal, ó. Mais um pouquinho pra cima. Olha lá, o cara dormindo lá. Lá na ponta esquerda. Até a volta. Aqui na terra, não dá mais pra viver. Aqui na terra, não dá mais pra viver. Não dá mais pra viver. Tá? Gostaria. Tá? Tá bom, po41. E af